O ex-presidente do STF, Carlos Veloso, rebateu o parecer do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sobre a possibilidade de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre se reelegerem às presidências da Câmara e do Senado. Em um documento enviado ontem ao STF, o PGR afirmou que a decisão cabe ao próprio Parlamento e não ao Tribunal. Aras citou um voto dado por Carlos Veloso em 1997. O PGR interpretou que o então ministro do STF decidiu que a proibição de reeleição não seria um princípio constitucional, mas, aspas, simples regra aplicável à composição das mesas do Congresso Nacional, fecho aspas, e que, aspas de novo, uma determinada norma constitucional poderia não ser observada pela Câmara e pelo Senado, fecho aspas. Carlos Veloso afirmou ao antagonista que a interpretação de Aras sobre o seu voto está completamente equivocada. O que o STF decidiu em 1997 foi que a norma constitucional em questão não é de reprodução obrigatória nas Assembleias Legislativas. Ou seja, só para lembrar para vocês, Assembleia Legislativa é a Casa Legislativa dos Estados. Deputados, lembra? A LERJ, a LESP, a LERJ é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, lá onde o Flávio Bolsonaro tinha o gabinete que está sendo investigado. A LERJ é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, isso é uma coisa. O Congresso Nacional é outra, bem diferente, Augusto Aras. E o Veloso afirmou, aspas, isso, entretanto, não quer dizer que a Câmara dos Deputados e o Senado poderiam disciplinar nos seus regimentos a reeleição sem que antes a norma constitucional haja sido revogada. Fecho aspas. É claro, a Constituição está acima dos regimentos internos, ao contrário do que querem os políticos e até autoridades do Poder Judiciário como ministros do Supremo, muitas vezes a gente critica aqui. Então, está lá a norma do artigo 57 da Constituição Federal. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de dois anos, vedada, esse que é o trecho importante, repito, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Fecho aspas. Está aí o texto constitucional cristalino nesse ponto. O senador Alessandro Vieira já havia classificado como uma aberração jurídica o parecer de Augusto Aras enviado ao Supremo, no qual defende que o Congresso decida se Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre podem se reeleger. Em texto, Vieira disse que Aras trata os parlamentares como tolos e ignorantes ao defender a tese. Aspas. A jurisprudência citada no infeliz parecer faz referência a eleições em casas legislativas de entes subnacionais, ou seja, estados e municípios, para as quais realmente não existe restrição expressa na Constituição Federal a possibilidades ilimitadas de reeleição. Ocorre que estamos tratando, no caso, da hipótese de reeleição nas casas do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, e de uma clara proibição constitucional. Fecho aspas. Segundo o senador, a Constituição é cristalina ao impedir a reeleição nas presidências das casas. O senador usou aí a mesma palavra do que eu. Abro aspas. Tentar fugir dessa expressa vedação constitucional usando dos velhos truques da interpretação regimental não é apenas uma aberração jurídica, mas sim o equivalente a tratar todos os brasileiros, em especial senadores e senadoras, aí sim, como tolos ou ignorantes. Fecho aspas. De acordo com o antagonista, Alcolumbre já percebeu que não terá maioria no STF para conseguir o aval jurídico para a reeleição e também não vai conseguir aprovar a PEC apresentada pela senadora Rose de Freitas, que permite a reeleição. Os adversários de Alcolumbre suspeitam que ele pretende usar os pareceres da AGU e da PGR sobre o tema para se candidatar por meio de uma simples resolução da mesa diretora do Senado. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Alcolumbre e todo o seu grupo político e aqueles interessados na rua na sua reeleição, como o próprio governo federal, é bom que se deixe claro, os líderes do governo, na Câmara e no Senado, eles apoiaram essa PEC aí. Eu entrevistei aqui senador que disse isso claramente e a gente tem visto aí o noticiário nesse sentido. O bolsonarismo está lá satisfeito com o Davi Alcolumbre. Ele pousava até bem pouco tempo de crítico de todo mundo lá do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, enquanto se alia a todos eles. Um monte de gente lá com telhado de vidro. Então, o governo está junto. Então, estão fazendo aí todas as manobras possíveis. Como a imprensa tem exercido, nós aqui, muito, nesse programa, vocês sabem, a gente está acompanhando todos os detalhes a respeito disso, exercido a sua vigilância, parece, pelo menos de acordo com as informações preliminais, embora do Supremo a gente sempre espere o pior, que há gente lá no Supremo Tribunal Federal disposta a barrar isso. Então, o Procurador-Geral da República, ele está forçando a barra para ver se o Alcolumbre pode ser reeleito. E aí vem o próprio autor citado, no parecer, do Procurador-Geral da República para refutá-lo. E se vocês me perguntarem, ah, Felipe, você acha que essa citação aí foi uma tentativa oportunista do PGR, que ele estava consciente daquilo que ele estava fazendo, mas achou que ia passar despercebido? Eu digo que eu acho que é uma mistura do interesse político do Procurador-Geral da República posto lá no seu cargo pelo Jair Bolsonaro, da vontade pessoal dele, em razão de todo esse grupo do qual ele faz parte, mas também é uma incapacidade do próprio Procurador-Geral da República de compreender aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, aquilo que o Carlos Veloso escreveu e disse lá no voto dele. Eu falei aqui, vocês lembram, em vídeo, nesse canal, no site, o Antagonista, é sobre as minhas desconfianças a respeito das habilidades do Augusto Aras como Procurador-Geral da República. É uma pessoa que está sempre fazendo ataques genéricos, que nunca está descendo ao exemplo específico, aos casos particulares. Ele mostra uma inabilidade verbal muito grande. Então, é uma pessoa despreparada para o cargo, para além do fato de ser vinculado aí, ligado a velhos caciques da política, ter organizado lá festinha com os petistas e tudo mais, de ser o detrator da Lava Jato que ele é. Então, está aí passando vergonha, sendo desmentido por um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu espero, como tenho defendido nesse programa, que a possibilidade de reeleição não vá adiante, porque está lá previsto na Constituição que o presidente da Casa Legislativa, no caso do Congresso Nacional, não pode ser reeleito. O texto constitucional é cristalino. Então, eles precisariam passar por um processo de mudança do texto constitucional, que se faz aí por meio de PEC, de proposta de emenda à Constituição. Mesmo assim, isso é já imoral, você mudar as regras no meio do jogo para favorecer aquele que está no cargo naquele momento e que vai se prestar o papel de ser candidato novamente. Lamentavelmente, isso tem história no Brasil, porque o Fernando Henrique Cardoso fez esse papelão e, no entanto, recentemente publicou aquele artigo dizendo-se arrependido. Lamentavelmente, faz isso depois de ter sido beneficiado pela própria reeleição que apoiou. Então, está aí, as cartas estão na mesa em relação a essas manobras e a gente vai continuar vigilantes para que o Brasil tenha alguma segurança jurídica e os oportunistas não possam mudar as regras no meio do jogo para se beneficiar e para proteger os seus aliados. Porque sabe-se lá, e sabe-se muito no Antagonista, na Cruzoé, o que o Alcolumbre está prometendo nos bastidores. A gente vê, ele dá declarações públicas contra a CPI da Lava Toga, que investigaria o Dias Toffoli. Lembrando que a família Bolsonaro fez campanha contra a CPI da Lava Toga, enquanto o Toffoli segurava a investigação do Flávio Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Então, há todo um interesse ali de blindagem mútua que a gente tem apontado desde o começo. E aí, a gente tem apontado desde o começo. E aí, a gente tem apontado desde o começo. E aí, a gente tem apontado desde o começo.